Olá, meu nome é Pedro Rosturini, estudante de Engenharia de Computação na Escola Politécnica da USP e vou apresentar meu trabalho para a Iniciação Científica, que é o desenvolvimento de agentes inteligentes para a gestão da cadeia de suprimentos. Meu professor e orientador é Jaime Samão Sistema. Os principais objetivos de minha pesquisa eram desenvolver um agente autônomo de negociação de contratos de compra e venda em uma supply chain de duas camadas, para a competição internacional Supply Chain Management League. Com isso, visei a avaliar a eficiência de diferentes técnicas de negociação e, por fim, projetei e implementei uma estratégia de negociação altamente eficiente, nesse contexto. A metodologia por trás do projeto pode ser dividida em cinco diferentes frentes. Primeiro, realizei o estudo aprofundado das mecânicas da simulação a CML e seus aspectos econômicos, como os custos envolvidos na produção e as diferentes regras do mercado. Em seguida, foram avaliadas técnicas de negociação e estudados tópicos da teoria dos jogos, como o equilíbrio de Nash e o protocolo de ofertas alternadas de Rubinstein. Em seguida, foi elaborada uma estratégia de negociação eficiente. Então, o agente foi instanciado em diversas returações do ambiente de simulação, com os agentes padrão da simulação de maior performance. Por fim, foi realizado ajustes nos hiperparâmetros do agente, buscando otimizar sua performance e, portanto, maximizar seu lucro. Os protocolos de negociação da SML seguem o seguinte modelo. Elas se dão em duas camadas, entre o fornecedor e o consumidor, e seguem o protocolo de ofertas alternadas de Rubinstein, mas com um limite de tempo. Os agentes negociam entre si contratos de compra e venda com agentes de outra camada, especificando o preço e a quantidade de produtos a serem comprados ou vendidos, dependendo da camada do agente. Ao final da simulação, o agente com maior lucro é o vencedor. A estratégia final do agente prioriza a quantidade dos produtos negociados em cada contrato e em cada passo de tempo, visando minimizar os custos de inventário e reduzindo os riscos da negociação. Isso é feito ajustando o número de produtos oferecidos em cada proposta que o agente manda e ponderando sobre a quantidade de produtos nos contratos recebidos. Portanto, o agente foi denominado quantity-oriented agent, e sua estratégia configura-se como uma decision trick, com condições de proposta e aceitação, como visível na figura ao lado. O agente demonstrou resultados excelentes na pontuação da competição, com maior média, maior mediana e menor variância em relação aos agentes padrão de maior performance da simulação, como pode ser observado na figura acima. Em relação aos demais agentes competidores da SML, o quantity-oriented agent conquistou o primeiro lugar mundial na sua categoria e foi apresentado pelos autores do agente na conferência AMES 2023 em Londres. Por fim, gostaria de agradecer ao CNPq por fornecer a Bolsa PBIC e financiar o projeto de pesquisa, e também agradecimentos especiais a Yasser Mohamed, organizadora da SML, e a Tim Barslag, coordenador da INEC, pelo convite de participar da AMES e pelo suporte financeiro oferecido para a viagem. Com isso, conclui-se minha apresentação para o projeto de pesquisa de iniciação científica. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.